A Rádio Rio de Janeiro, a Elissora da Fraternidade passa a apresentar A Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Queridos ouvintes, estamos aqui juntos, eu, Angélica Lopes, junto com vocês para o estudo do Livro dos Espíritos, na tradução de Evrandro Noleto de Bezerra. Dando continuidade à quarta parte, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Hoje, com a presença do nosso amigo Astênio. Olá! Cada dia uma página nova no livro da nossa vida. E o nosso não mais estreante, né? Leir Stort. Queridos amigos, vamos lembrar, estudem a doutrina da imortalidade. Seremos felizes. E hoje vamos tratar das questões 960 a 962, né? Cujo título é Intuição das Penas e Gozos Futuros. E nós vamos começar com Astênio. Kardec pergunta, na questão 960, qual a origem da crença nas penas e recompensas futuras que se encontra no seio de todos os povos? E o que os Espíritos nos respondem? Bem, a resposta dos Espíritos foi a seguinte. É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque saber o bem não é em vão que uma voz interior vos fala. E o vosso erro consiste em não ouvi-la com bastante atenção. Se pensasseis nisso com mais frequência, tornar-vos-ia melhores. Então vamos olhar alguns detalhes aqui. Começando pelo subtítulo que nós estamos estudando, né? A Intuição das Penas e Gozos Futuros. Porque a intuição lembra a ideia de perceber, de pressentir coisas, né? Independentemente de raciocínio. A intuição está vinculada mais aos nossos instintos, né? Então Kardec já parte desse pressuposto. O que ele quer explorar é esse instinto, né? Esse pressentimento de que existem penas futuras, de que existem gozos futuros. Então qual foi a pergunta, né? Que acabou de ser lida e Kardec fez aos Espíritos. Ele indagou. Qual a origem, né? Qual a causa, né? A origem da crença nas penas e recompensas futuras. Por que existe essa convicção íntima dos homens, dos encarnados? No que se refere, agora observemos bem, ele não está falando apenas da convicção na existência da vida futura. Mas além da existência na vida futura, as consequências da vida presente na vida futura, né? E que se encontra presente no seio de todos os povos. Não existe uma exceção no mundo em que não haja essa ideia, né? Esse pressentimento de que existe a vida futura. Nesse sentido, como nós estamos analisando a própria pergunta, quando Kardec fala assim, qual a origem da crença, a gente observa que a crença aqui está indicada como um processo mental, né? Não é sentimento, né? É um processo mental de quem acredita em alguma pessoa, em alguma coisa, ou na possibilidade de alguma coisa. Então qual a origem disso? E qual foi a resposta, então, que os Espíritos, agora analisando mais detalhadamente a resposta, né? Eles dizem que, no que pertine à origem, a explicação é sempre a mesma. É sempre a mesma coisa. É o pressentimento da realidade trazido. Esse pressentimento é que é trazido, né? Então, o pressentimento da realidade trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Então, é trazido ao Espírito encarnado por esse próprio Espírito, né? Que adquiriu essa consciência na qualidade de desencarnado. E aí prossegue a resposta dos Espíritos dizendo Porque saber o bem não é em vão, não é sem um objetivo, não é isso? Saber o bem não é em vão que uma voz interior vos fala. E essa voz interior, obviamente, decorre das nossas experiências ancestrais. Uma voz interior vos fala, e o vosso erro consiste em não ouvi-la com bastante atenção. Então, os Espíritos estão dizendo que nós cometemos um erro quando não ouvimos com bastante atenção. Essa voz interior que nos fala das consequências dos nossos atos ou das nossas omissões. Se nós ouvíssemos com maior atenção essa voz interior, nós tomaríamos um maior cuidado com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras. E eles concluem a resposta dizendo assim, Se pensásseis nisso, ou seja, se pensásseis nessa voz interior, com mais frequência, tornar-vos-ias melhores. Se o que nós desejamos é nos tornarmos melhores, está aqui um dos conselhos dos Espíritos superiores, no sentido de que nós consideremos diuturnamente a ideia das penas iguais aos futuros. Porque quem lê, e todos nós devemos ter lido o livro Céu e Inferno, com aquelas comunicações dos Espíritos nas mais diversas condições na vida após morte, vamos verificar exatamente isso aqui. As consequências dos nossos atos, das nossas omissões na vida física. É, e todas as nossas experiências, elas ficam arquivadas no nosso inconsciente. E nós temos inscrito no nosso inconsciente as leis divinas. E esse instinto, essa lembrança, essa intuição da vida futura, está inscrita nas leis. Existem aqueles que, apesar de Deus ter gravado na consciência de todos os seus filhos, independentemente de credo, enfim, gravadas as suas leis, então, todos nós temos a noção do que é bom, do que é justo, do que é injusto, em razão dessa lei divina gravada na nossa consciência. A nossa responsabilidade como Espíritos, ela é aumentada em muito, porque além de estar na consciência profunda, está na consciência atual também, uma vez que os Espíritos vieram mexer na nossa consciência profunda, a fim de que seja a consciência de outurno, né? Nós temos bastante em mente a ideia de que existem penas e recompensas, né? Sim. E, Leia? Amigos. O que você me diz a respeito? O nosso amigo Stênio está coberto de razões. Quando o professor colocou de onde se origina, a intuição é aí que está a origem. Mas vamos entender que intuição, aquele sentimento, aquele pressentimento, que vem de dentro para fora, ou seja, vem da mente espiritual para o corpo físico, para a materialidade. Então, temos que nos reportar a questão 621, porque estão gravadas lá na caixa mental todo o conhecimento das leis. Então, essa intuição vai nos fazer lembrar de um ser soberano, que é o Pai Supremo, nos lembra que a sua vontade é a lei maior. E também uma coisa diferente, é uma espécie de parâmetro. Se tudo está gravado lá, todos os nossos desejos, automaticamente a lei nos pede para comparar com o parâmetro registrado. Se estiver dentro da ideia cristã, você faz. Vai evoluir. Se estiver diferente, não faça, vai te atrasar. É importante. Agora, uma pequena ideia. Nós, assim, vamos entender que tudo, neste momento atual, dependerá da graduação de cada um. E essa voz interior que vos fala, lembrando lá da questão da lei do esquecimento da memória, o professor, ao perguntar, o mentor respondeu, tendes essa intuição no seu pensamento. E aí o filho espiritual acha que foi o pai e a mãe que ensinou, mas não, é a voz da consciência. Então, essa voz interior é a voz da consciência, é a questão 621. Está tudo gravado lá como um parâmetro de vida para nós. Agora, pensando assim no grau de evolução de cada um, podemos perguntar, e nos mundos mais elevados? Eles lá têm clareza de tudo simultaneamente? Ou vivem como nós aqui? Então, o instrutor respondeu que há mundos, entre os que nós pensamos, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. É a questão 394. Então, simplesmente, tudo é conforme o grau da nossa evolução. E hoje, trazendo a ideia de que misturados entre nós estão espíritos vindos de tantas outras esferas iluminadas para nos ajudar, é possível pensar que esses irmãos têm clareza da origem e do que estão fazendo aqui para nos socorrer. Como depoimentos aí de Divaldo Franco e outros mais. Então, vai nos dar, como é que se diz, servir de exemplo e de direção. Bom, vamos para a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Bom, dando sequência aqui ao estudo, vamos para a questão 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o terror ou a esperança? Eu simplesmente amei esta pergunta. Porque quando eu estava fazendo o estudo, preparando o estudo, eu falei assim, gente, é tudo isso, tudo isso. A gente tem dúvida, a gente tem temor, a gente tem esperança. O que será? Aí, quando eu vou para a resposta, os Espíritos dizem, a dúvida nos céticos endurecidos, o temor nos culpados, e a esperança nos homens de bem. Então, se todos nós sentimos tudo isso ao mesmo tempo, é porque nós ainda somos céticos, ainda somos culpados, e estamos no caminho do bem. Mas vamos lá ler a questão 961. Queridos amigos, a ideia realmente procede. Mas há que se considerar hoje, dada a evolução cultural e a vasta inteligência e emoções mais elevadas, preciso repensar na graduação quanto ao curso da perfeição de cada um. No livro Depois da Morte, de Leão Delis, no capítulo 13, ele explica com clareza um conceito simples sobre a morte, explicando que é apenas uma transformação necessária e uma renovação para a continuidade da evolução. Mas ele, explicando dessa maneira, nós precisamos trazer para a nossa realidade evolutiva. Então, quando a pergunta traz, no momento da morte, essas emoções diversificadas, nós vamos sentir ali o peso que se chama lei de responsabilidade. Aí vamos lembrar da questão 132, quando o professor perguntou do porquê de renascer em mundos como esse, a matéria, corpo físico. E, de uma forma resumida, o instrutor respondeu que é uma coparticipação do filho para aprender a colaborar com seu pai no infinito. E lembramos, então, do Evangelho de Lucas, capítulo 12, 48. Estudem tudo isso aí. Quando ele diz que a quem muito foi dado, muito será cobrando. É importante. Ora, então, simplificamos que as emoções são graduadas conforme cada um as sente. Dúvidas é natural. Olhamos esse curso como se fosse um curso básico. Encerra? Não. Temos um... Então, dúvida todos nós temos. Mas, cuidado com a vaidade, o orgulho, o egoísmo, o temor. O temor está ligado a culpas. Então, aquele que mais avançou no seu aperfeiçoamento já não olha mais dessa maneira. Recordamos aí, para que estudem, a questão 654. E com relação à esperança. Esperança é o que todos nós temos, um pouquinho mais clareando a nossa frente. Leiam o livro Depois da Morte, de Leão Deni, capítulo 30, sobre a hora final. E examinem a questão do remorso, arrependimento. É um acréscimo emocional. Nossa Senhora, gente. Nós temos muito que aprender. E aqui estamos, graças a Deus, tendo esta oportunidade. Vamos dar sequência na questão 962. Por que existem céticos, já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Interessante, né, Sten? Super interessante. Para a gente poder aproveitar bem essa questão, a gente tem que ter conseguido aproveitar bem a questão anterior. Então, se na questão anterior Kardec indaga qual o sentimento que domina a maioria dos homens, Então, quando fala de maioria, Angélica está com razão de que fica mais fácil nós nos enquadrarmos na maioria do que na minoria, né? Então, qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E aí, Kardec indaga, assim, por que existem céticos? Kardec parte do pressuposto de que existem céticos. A gente vai ver na resposta dos espíritos que eles não estão tão convencidos, assim, de que existem céticos verdadeiros, né? Normalmente, a maioria dos céticos que nós conhecemos são céticos de fachada, né? Porque quando chega na hora H, se preocupa com a vida após a morte, né? Então, por que existem céticos, já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Já que nós temos estudado anteriormente que o homem nasce com essa visão instintiva da vida futura. Mas, ora, se o homem nasce com um instinto, né? A convicção de que existe a vida futura, por que existem, então, céticos? Esses céticos não trazem o instinto da vida futura? E qual foi a resposta que os espíritos deram, né? Eles disseram, eles são em menor número. Eles quem? Os céticos são em menor número do que pensais, né? Existem muito menos céticos do que nós possamos imaginar. Existe muita gente que se afirma cética porque parece que isso dá destaque à criatura, né? Então, eles continuam a resposta dizendo o seguinte. Muitos se fazem de espíritos fortes. Os que se afirmam céticos, de maneira geral, é para poder pensar aos outros que eles são fortes, que eles são resolvidos, né? Então, muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida por orgulho. Então, o orgulho leva a não querer admitir nada acima dela, né? Para ela admitir que exista um supremo governo do universo, a torna menor. E ela quer estar no ápice, né? Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida por orgulho, mas, no momento da morte, deixam de ser tão fanfarrões. Então, o que os espíritos disseram a Kardec é que, na verdade, existem mais fanfarrões do que céticos, né? Existem mais criaturas que se afirmam céticas do que criaturas que sejam efetivamente céticas. Aí Kardec traz um comentário, né? dizendo, a consequência da vida futura decorre da responsabilidade dos nossos atos, que até anteriormente o Leir chamou bastante atenção para a lei de responsabilidade. A consequência da vida futura decorre da responsabilidade dos nossos atos. Nós somos livres para fazermos ou deixar de fazer qualquer coisa. Nós ocupamos o nosso tempo ao longo do dia e ao longo da vida do modo que nós queremos ocupar, mais nós somos responsáveis, né? A razão e a justiça nos dizem que a partilha da felicidade, então notemos que Kardec está falando sobre a vida futura, a razão e a justiça nos dizem que na partilha da felicidade a que todos aspiram, os bons e os maus não podem ser confundidos. Não pode haver um tratamento igualitário a pessoas que se encontram em condições diferentes. O conceito de justiça é exatamente tratar de modo igual os iguais, né? E de modo desigual os desiguais. Assim o homem vê a justiça perfeita. E a justiça divina é a justiça perfeita que trata os iguais de modo desigual. Continuando no comentário do Kardec, ele fala, não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. Então, se a vida futura, a vida espiritual, fosse igual para todas as criaturas, independentemente de como elas levaram a vida física, não haveria justiça divina. Kardec conclui, então, o seu comentário, dizendo que a ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, é muito importante isso, para a gente não achar que Deus é apenas bom. Deus é também justo. Então, se a misericórdia, se a bondade releva muitos dos nossos erros, muitos dos nossos desvios, a justiça nos cobra. Então, a ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, mediante a sabedoria de suas leis, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria aos seus olhos, aos olhos de Deus. Nem duvidar de que recebam algum dia um a recompensa, o outro o castigo, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. É por isso que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Então, Kardec chama a atenção aqui de que também o sentimento de justiça é inato. Já nasce conosco a ideia de que Deus é justo. E se Deus é justo, não pode tratar do mesmo modo as criaturas que encaram a vida de modo diferente. Isso aí. Nessa lei, o que o senhor acrescenta na nossa discussão? O que acrescentar mais é uma ideia, um pensamento. A morte não existe, fica claro, os mentores afirmam insistentemente. Mas, dentro desse quadro, como pode haver céticos, se tudo está gravado na consciência e toda questão é puramente emocional, nós somos criaturas emocionais. Então, podemos dizer, a título de raciocínio, a morte existe. Vocês haverão de colocar uma dúvida. Vamos colocar isso de uma forma mais gramatical, buscando nas expressões da cultura? A morte vai existir como um processo divino e imperioso para separar o filho espiritual do seu irmão carnal. E aí, então, vai representar de uma forma comparada, respeitosamente, a nossa condição de espíritos alunos matriculados num magnífico educandário como a prova final para o aluno. Poderíamos, assim, para raciocínio, dividi-la em processos. A primeira fase seria a fase preparatória. Isso se dá no curso da existência. O conhecimento avisa, vai se preparando porque você vai ser chamado para a prova final. A segunda fase, examinadora. A terceira, a examinadora porque você é examinado no dia a dia. A seletiva vai dar a você uma nota final, se aprovado ou reprovado. Se abaixo da média divina, vai ficar aqui para repetir os anos essas questões de desencarna ou não. E se acima da média, aprovado, vai ser levado para instâncias superiores. A escala funciona bem dessa maneira. Outra coisa também que eu gostaria de acrescentar nesse estudo de hoje é essa coisa da punição, da recompensa e da punição. Isso é uma figura semântica e didática, uma expressão didática que Kardec se utilizou e que os Espíritos se utilizam porque está compatível com o nosso nível de evolutivo. Porque em tudo que nós fazemos, nós esperamos uma recompensa. Mas a gente não considera as punições com relação às opções menos felizes do que a gente faz. As nossas escolhas erradas, as nossas escolhas com resultados não tão positivos. A questão, Deus não está aqui para punir ninguém. O objetivo dele é que todos nós cresçamos usando da experiência na vida espiritual. Ou seja, você vai progredir. O teu objetivo é o progresso. Então, cada erro tem que ser visto e refletido e transformado em aprendizado. Mas nós temos muito tempo pela frente, nós temos muitos estudos, formas de entendimento. E que Jesus esteja sempre conosco, graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pada Barbosa e Marta Batista. Olá, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra no qual nós estudamos o Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui dando início ao seu capítulo 26 Daí de graça o que de graça recebestes. E para proceder esse trabalho aqui junto conosco está nossa querida irmã Marta Batista que vai nos abrilhantar com seus comentários justamente com o início deste capítulo. E na técnica como sempre dando suporte para que o programa ocorra da melhor maneira possível está o técnico Isaac a quem já agradeço pelo trabalho que está ali fazendo. Então é isso aí Marta. Vamos lá. Vamos lá então Antônio. Esse capítulo 26 daí de graça o que de graça recebestes tem por início como primeiros itens o tema dom de curar. Então nós não podemos esquecer em nenhum momento que todo esse capítulo passará esse objetivo central que é sempre entender a importância de realizar a tarefa da cura de ou até mesmo não só da cura mas todas as tarefas mediúnicas sem o interesse sem a preocupação com a questão material seja ela pecuniária ou mesmo interesses de outra ordem quer dizer não só de ordem pecuniária então esse é o objetivo central que o capítulo transita então nós temos que nos preocupar com isso e Kardec inicia com uma citação de Mateus no capítulo 10 versículo 8 que diz devolver devolver aos doentes ressuscitar mortos curai os leprosos expulsai os demônios dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente então esse é essa é digamos a citação que Kardec escolheu para nortear esse item que trata do dom de curar então para a gente falar do dom de curar a gente precisa estar atento que a cura como qualquer outra tarefa de única ela determina que você está com uma interação espírito desencarnado espírito encarnado e no livro dos médiuns no capítulo 16 dos médiuns especiais Kardec inicia fazendo uma colocação em negrito que diz para que uma comunicação seja boa é necessário que venha de um espírito bom para que esse espírito possa transmiti-la precisa dispor de um bom instrumento para que ele queira transmiti-la é necessário o objetivo lhe convenha então é importante que a gente preste atenção nisso quer dizer se você está numa tarefa mediúnica se você está numa tarefa de cura evidente que você precisa dar atenção a essa orientação é uma comunicação né há uma internação ali entre espírito encarnado e desencarnado e para que ela seja boa é necessário que provenha de um espírito bom mas esse espírito bom só vai dar a tua tarefa caso você possa dispor de um bom instrumento ou seja ser um bom instrumento ele só realizará a tarefa orientar de auxiliar e secundar se aquele que estiver do outro lado encarnado for um bom instrumento e para que ele queira transmiti-la é necessário que o objetivo lhe convenha então são duas questões importantes você tem que ser um bom instrumento e você tem que ter um bom um objetivo um objetivo necessário importante então são duas questões a serem entendidas para que você seja um bom instrumento você precisa basicamente de uma transformação interior você precisa de desenvolver as virtudes mas acima de tudo quando e sobretudo nesse quesito nós temos aqui no livro dos espíritos a questão 895 que trata de uma questão muito importante e determinante já que para você ser um bom instrumento acima de tudo você tem que ter isso aqui que essa questão fala está no capítulo 12 da perfeição moral e a questão é 895 de o livro dos espíritos a parte dos defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se engana ou ninguém se enganaria qual é o indício da imperfeição aí a resposta dos espíritos o interesse pessoal as qualidades morais são geralmente como a doura um objeto de cobre que não resiste a pedra de toque um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para o mundo um homem de bem mas essas qualidades agora representem um progresso não suportam em geral as provas e basta ferir e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo o verdadeiro desinteresse é de fato tão raro na terra que se pode admirá-lo como um fenômeno quando ele se apresenta o apego aos materiais é um indício notório de inferioridade pois quanto mais o homem se apega aos bestos deste mundo menos compreende o seu destino pelo desinteresse ao contrário e prova que vê o futuro com um ponto de vista mais elevado então nada mais pertinente do que essa questão que nos mostra que mesmo quando nós temos aparentes virtudes elas não resistem a um toque mais profundo como ele diz aí quer dizer a pessoa tem uma vida limpa uma vida sem nada de grave que lhe tira que lhe impane o filho mas na hora que toca no interesse pessoal ou seja que vai demandar a criatura um desinteresse ou uma abnegação profunda ele então não resiste daí Jesus te perguntado o moço rico né que disse que já tinha que já cumpria todas as leis o que se que ele largasse entregasse seus bens doasse as culturas e o seguisse e o moço então disse que não que isso ele ainda não estava preparado para realizar ele cumpria as leis ele tinha virtudes desenvolvidas mas o interesse pessoal ainda era muito forte nele e doar os bens e segui-los na realidade era se desapegar tudo que era material estar disposto ao sacrifício da abnegação porque a abnegação demanda sacrifício então daí a gente entender que tanto do ponto de vista mais genérico quanto específico do interesse no sentido pecuniário interesse no sentido moral esse interesse vai sustanar e vai digamos assim criar uma névoa sobre a realização daquele trabalho e no caso nós estamos falando do dom curar então é fundamental a gente não perca de vista aquilo que o livro dos médiuns fala no capítulo 16 para que o espírito superior queira se contactar queira secundar os seus fluidos aquela tarefa já que nós estamos falando do dom de curar teriam os fluidos né ele precisa encontrar um bom instrumento e precisa perceber naquele instrumento uma vontade né um objetivo necessário que lhe convenha ora qual é o objetivo que deve permanecer no coração de um médium que deseja curar tenha ele a mediunidade de cura ou não né é o desejo firme sólido de curar a vontade intensa de curar a pessoa não importa se ele tem ou não essa condição então o que que a gente vai entender que é preciso que o espírito esteja atento o espírito encarnado que vai realizar a tarefa esteja aos seus sentimentos muitas vezes a pessoa vai uma tarefa de paz ou em qualquer tarefa lá no centro que demande uma interação plano espiritual e diretamente o espírito desencarnado com o espírito encarnado e ele se distrai né ele começa a pensar em outras coisas e as preocupações da vida material começam a pular na sua mente e isso já destrói esse quesito aqui que os espíritos dizem melhor que Kardec diz está em negrito no livro dos médiuns que é necessário que o objetivo convenha ao espírito superior e quais são os quesitos né os objetivos que podem agradar aos espíritos superiores são quesitos e objetivos pertinentes às questões naturais do amor do desejo de ver aquela pessoa em paz com tranquilidade sem sofrimento né então é preciso que nós estamos imuídos dessa vontade firme até porque temos que ter consciência de quem somos que médiuns nós podemos ser esse estágio né de espíritos de terceira ordem espíritos imperfeitos nós temos uma predominância da matéria espírita então nós devemos travar uma boa luta um bom combate como dizia Paulo de Tarso atentos às nossas dificuldades às nossas limitações tem que ter uma vigilância não pode ser ah não eu sei eu me preocupo com isso não tem que ter uma vigilância como Jesus nos falou vigiar e orar então vigiar sempre porque nós ainda temos essa predominância material sobre o espírito e se nós não estivermos atentos a isso quando menos percebermos os nossos objetivos já terão dado um voo enorme saído daquela região do bem da saúde do equilíbrio do desejo que aquela pessoa saúde equilíbrio faz dor não sofra é preciso que a gente esteja vigilante 24 horas porque existem várias citações né várias passagens que nos mostram a importância dessa vigilância até mesmo com espíritos já de uma certa perdedura não que fossem espíritos superiores não porque muitas vezes nós no movimento espírita nós banalizamos o que seja espírito superior quando a gente vai lá no livro dos espíritos as questões a partir das questões a questão número 100 na escala a gente vai ver o que é a categoria dos espíritos bons que se subdivide em quatro até chegar na última que são os espíritos superiores então há um passo da pureza que é o grau limite de evolução então é importante que a gente esteja atento e não banalizemos para ser um espírito né superior que está a um passo da pureza preciso que nós ainda tenhamos um percurso muito grande então não devemos banalizar isso e para fazer contato com esses espíritos com certeza um deslize na hora da tarefa de um pensamento que sai daquele interesse e objetivo que é de ajudar curar diminuir o sofrimento se aquele pensamento sair o ar dali acabou já houve uma desconexão é que nem uma tomada que você puga né estar em contato com os espíritos exteriores espíritos bons é como se fosse uma tomada e você frouxe um tiquinho de novo ela está encaixada mas você sem querer frouxe um pouquinho barra e afrouxa o que que acontece que dá vamos dizer um ventilador ligado se você esbarra e afrouxa aquela nada mesma hora o ventilador para isso é uma lei então é necessário que nós sejamos vigilantes para não esbarrar na tomada de conexão com os espíritos superiores qual é a eletricidade que move essa conexão entre espíritos encarnados e espíritos superiores encarnados é justamente o desejo é do bem bom cresce do amor da vontade que aquele espírito pare de sofrer então visto isso nós vamos a revista espírita de 1868 e lá a gente vai encontrar num estudo num texto chamado ensaio teórico das curas instantâneas de março de 1868 nós vamos encontrar um texto claro que eu vou ler só um fragmento né mas o texto todo é maravilhoso um ensaio teórico das curas instantâneas vai até ler e estudar com atenção esse texto e eu separei um fragmento que diz assim isso também é importante na realização da tarefa você tem que estar imbuído do conhecimento quando a gente vai dar um passo a gente sabe a gente tem que ter a gente como espírita sabe devemos ter é importante que tenhamos a noção conhecimento do que estamos realizando porque só esse conhecimento e essa consciência do que você está realizando vai te predispôr a ter a vigilância necessária para que você seja aquele instrumento bom para que o espírito superior faça conexão então é tudo o encadeamento então ele diz aqui na medicação terapêutica são necessários remédios apropriados ao mal não podendo mesmo remédio ter versículos contrários ser ao mesmo tempo estimulante com o calmante aquecer e esfriar não pode conviver a todos os é por isso que não existe um remédio universal olha eu destaquei isso aqui porque além de estar tratado de cura né da questão cura trata de algo que é fundamental porque muitas vezes o médium ele cai derrapa escorrega no prestígio e destrói toda sua trajetória como médium por ele não ter o conhecimento necessário e por ele desconhecer a importância da vigilância para que ele seja sempre um bom instrumento e aí uma das coisas importantes também nesse sucesso é você evitar ou melhor ter na realidade você não pode nem evitar você não tem que ter não deve ter tem que estudar o suficiente para não ter pensamento mágico esse pensamento mágico te levar graves confiências no quesito interesse e aí esse interesse vai destruir a tarefa do dom da cura como nós já vimos aqui na citação bíblica e no desenvolvimento que nós estamos propondo ao estudo então qual seria esse pensamento mágico de achar que pode existir um remédio universal então ele diz aqui não, não pode nem na questão espiritual não pode porque ele diz que um fluido pode estimular outro pode ser calmante o outro pode esfriar o outro pode aparecer e aí logicamente não vai dar aquele fluido dar conta de todas as necessidades e cada patologia é uma patologia diferenciada não só do ponto de vista orgânico como do ponto de vista moral e espiritual então você ter esse conhecimento e ter esse pensamento que inicia sem maldade por falta de conhecimento mas que pode chegar a um caso grave que você se distrair invigilantemente por ser crédulo demais e acreditar que existe um remédio que possa ser da conta todas as dificuldades de todos os males orgânicos ou não então Kardec diz dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente disse Jesus aos seus discípulos e com essas palavras termina que não se deve fazer pagar aquilo que a nós mesmos nada custou ora eles haviam recebido de graça foi a faculdade de curar as doenças e de expulsar os demônios isto é maus espirituais esse dom havia sido pedido gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar a propagação da fé e Jesus lhes recomendava que não o transformasse em um meio de comércio nem em objeto de expulsão nem em um meio de vivos então para nós finalizarmos que já estamos aqui em cima do tempo é lembrarmos para fazer interação no trabalho e a tarefa mediúnica e no caso aqui na tarefa de cura do passe é necessário que nós estejamos vigilantes e para estarmos vigilantes é necessário que tenhamos um conhecimento um estudo profundo da doutrina para que nós usamos joguete dos espíritos maus ou mesmo dos espíritos brincalhões e aí com certeza um médium um médium que trabalha com a cura vai ser um joguete grave poderá entrar para os escândalos isso porque ele não observou as regras necessárias de ter bons objetivos e vigilância nos seus sentimentos na hora do trabalho não é isso Tony sim Marta só nos resta deixar aqui os nossos queridos amigos muito boa noite e muita paz muita paz a todos e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora Luz na Penumbra